Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos aqui com a outra câmera na mão, estamos em Jaguarão e vamos para mais um vídeo aí com vocês, beleza? Vem comigo! Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo aí, estamos na COBEC, na duana de Jaguarão, estamos eu aqui com o Dafinho CF410 Aqui do outro lado, nosso parceiro Danilo tentando achar sinal do celular Pensa num cara aí que gosta de internet, ele fica desesperado quando está sem internet Então aí está o Danilão aí, catando internet em cima do cavalinho Vamos caçar o negócio aqui, mas está pior que Pokémon, não acho? Galerinha, vamos mostrar para vocês então, estamos na COBEC aqui, carregado com banana Vamos agora ali cortar o cabelo Já foi no barbeiro ali, quero mostrar para vocês, achei bem legal aí Aqui na duana tem um rapaz aí que tem um trailer, está fazendo corte de cabelo Está aqui o Gordinho, qual é o teu nome Gordinho? Bruno Vou mostrar para vocês aqui, esse é o Gordinho Bruno, esse rapaz aí é novo na Transportes Silvio Silvio, está aí também pela primeira vez no Uruguai, juntamente aí com o Danilo também que não conhece Aqui está a nossa carga galera, a porta fica aberta aqui para tirar o gás da banana Então aqui é banana Vou mostrar para vocês então, vamos lá cortar o cabelo e vou mostrar tudo para vocês aí O Gordinho não sabe, eu acho que eu não conversei com ele Sabia que eu tenho um canal no YouTube? Sabia não Então quem está aí do outro lado aí está nos vendo aí para o Brasil afora, Mercosul afora Muita gente Hoje nós temos uma média aí, até esse vídeo aqui, 14 mil e poucas pessoas nos acompanhando aí no canal Então deixa eu dizer o nome do meu canal aqui Você tem um canal? Então divulga o seu canal Aproveita pessoal, vai lá e dá o like lá no canal, Gordinho Jaguatirica na estrada Gordinho Jaguatirica na estrada, então galera, já vai lá agora, dá uma olhadinha lá, vê se você consegue achar o canal Eu não vi o canal ainda, vamos ver depois do vídeo aqui então Tem um tal de um ET lá, que ele fica arengando comigo o ET, eu boto ele para falar, ele pede para descer, ele diz que está com raiva Quantos mil inscritos tem lá? Dois mil Deem dois mil, então vamos aumentar esse canal lá Então galera, corre lá, Gordinho Jaguatirica Jaguatirica Na estrada Na estrada É isso aí galerinha, vamos dar uma caminhada aqui pela Kobeca e vou me mostrando para vocês aí Vamos lá cortar o cabelo, vamos ver como é que está as coisas Cabelo, deixa eu ver até Vamos dar uma olhadinha, deixa eu largar a câmera outra aqui Está até a marca aqui na testa do boné galera Porque eu sou calvo, calvo não, careca Sou careca, então eu tenho que tirar isso aqui para ficar parelhinho né Dar uma arrumada na barba Então vamos lá dar uma olhadinha Estamos com a outra câmera aqui que nós vamos filmar durante o corte de cabelo Vamos lá então? Vai lá Vamos dar uma volta aí Vai ficar por aí Danilo? Vai por aqui Danilo vai ficar aí junto com o Jaguatirica na estrada Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês galera Aqui os caminhões, só câmera fria galera Jaguarão Só câmera fria, lá para o fundo tem os graneleiro Aqui tem um pouco de Aqui tem um Um container Graneleiro Vamos ver o caminhão aqui O gordinho É tu que está no dourado esse aqui? Vamos mostrar para vocês então aí O gordinho está carregado também de banana também Deixa eu mostrar o caminhão Posso mostrar o teu caminhão aqui? Esse caminhão aqui entrou me chamou a atenção Achei bonito ele Olha aí Douradão Transporte Silvio Vamos dar uma olhadinha aqui Olha que nós estamos aqui né galera Não custa nada mostrar o caminhão aí Aqui temos um Cordenons Vizinho lá do Transportes Grau Aí tem um Carrier 2.100 X2 Olha Quem é tão mais chique Caiu o caminhão da Transporte Silvio Nosso amigo ali O Jaguatirica Gordinho Jaguatirica na estrada Rapaz Que acaso hein Ele aí que vai Vamos dar uma olhada depois lá no canal dele Está aí a galera fofoqueando aqui Estão tudo na fofoca Procurando a internet Galerinha então pessoal Ali só no Tentando captar a internet Aqui é ruim de sinal galera Não tem sinal o telefone aqui Aí ali na frente ele tem um restaurante A gente come ali já Cata uma internet ali Do pessoal da Um Wi-Fi ali Estamos saindo aqui da doana então Da COBEC Aqui fica o lado Onde a gente fala Documentação Uruguaia Lá do outro lado lá Do outro lado internacional lá Documentação Brasileira Aqui a frente Vamos dando uma caminhada aí E ali temos a barbearia Um trailer galera Achei top Rapaz ali Costa o trailer todo dia E trabalha aí Nós vamos fazer o nosso cabelo Aproveitar que estamos na estrada aí né Pra não ficar Andando Todo errado Barbearia na Cidade de Jaguarão Em frente a COBEC Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui tem um restaurantezinho Isso aqui estava abandonado galera E eu soube Acho que faz uns 30 dias Que eles reinauguraram O restaurante Não está nem pronto Acho que ainda Mas estão arrumando Eles estão colocando Até umas grades ali Mas Aí o restaurante Que a gente almoça aí Galera então Estou com o Peixoto aqui Vou mostrar pra vocês Esse aqui é o nosso barbeiro aqui Que eu mostrei recém O trailer pra vocês E agora a gente vai conversar um pouquinho mais Ele vai falar um pouquinho ali Do O porquê do trailer Beleza Peixoto? Estamos aqui com o Jardim aqui Galera do canal do Jardim 566 Estamos aqui Vamos mostrar um pouquinho Do Barber Truck do Peixoto O Truck do Barbeiro Estradeiro Top demais galera Vamos lá então Galera então Barber Truck Deixa eu mostrar pra vocês Está aí o Peixoto Olha que legal galera Primeira vez que eu vejo assim Deixa eu filmar lá Que aí vamos nos olhar por lá Primeira vez que eu vejo assim Achei bem interessante Aí já falei com o Peixoto Que cara Quero filmar Quero divulgar o teu negócio Show de bola Quanto tempo já Peixoto? Deixa eu virar aqui pra ti Fazem seis meses Que eu estou aqui na Aduana Seis meses Estou aqui na Covec Aqui na Multilog né Fazem seis meses Que eu estou trabalhando aqui E essa foi uma iniciativa Que eu encontrei Tendo a ideia Buscando Sair do aluguel E ter mais mobilidade né Show de bola cara E aí foi a Mas você já trabalhava Com o Barbeiro antes? Sim, sim Já trabalho há alguns anos Com o Barbeiro Que é um ponto fixo na cidade Só que aí Em virtude da pandemia Dessas coisas que vieram acontecendo A gente tem que criar alternativas né O momento de crise Sempre é um momento Para se criar Não é um momento Para sentar e chorar A gente tem que criar Uma solução Com certeza E caminhar pra frente né Então a minha solução Foi essa aqui Através de um pouquinho De criatividade E muita coragem O Barber Truck saiu E graças a Deus está aqui Coragem em primeiro lugar né Deve ser difícil Sair do lugar fixo Onde tu estava ali É, muda muita coisa né Muda muita coisa Primeiro lugar Tem que sair da zona do conforto né Abandonar aquilo Para ir em frente né Em frente Muita coragem Top demais Vamos lá então Vamos fazer o cabelo Cabelo e barba Vamos lá galera Então Tirar o boné Olha aí A marca do boné Deixar aqui em cima E vamos deixar o homem Dar um trato na gente Aí Tirar essa jaqueta Eu acho Pode tirar A gente pode pendurar aqui ó Cabelo e bola Galera Estou encantado Com o negócio Vou contar uma história Para vocês Enquanto a gente Vai começar Vou usar isso aqui Não Pode não Vou comentar já Com o Peixoto aqui Não sei se Eu acho que eu nunca Contei isso aqui no canal Para quem não sabe galera Quando eu fui morar Em Florianópolis É Primeira vez que eu fui cortar O cabelo Olha a cabeleira Que eu tenho Já desde os 25 24 anos Né E aí Fui cortar o cabelo Na época Isso que eu estou falando Em 2000 E alguma coisinha Fui pagar 20 reais Para o cara passar a lâmina E na minha cidade Na época Era 7 reais Nunca mais esqueci isso aí Estava inflacionado No lugar Estava inflacionado Na Rádio Florianópolis Sempre foi muito caro lá O que que eu penso Não Minto Era 15 reais 15 reais Para cortar Para passar a máquina E na minha cidade Na mesma época Era 7 Que a gente pagava 6, 7 E aí eu digo assim Cara Se eu fizer um curso De barbeiro Eu vou ficar rico Vou enricar em Florianópolis Vou enricar em Florianópolis Aí o que que eu fiz Eu trabalhava de garçom Quando eu cheguei lá E Primeira Terminou a temporada De É quando terminou a temporada Os restaurantes Na beira da praia Eles Eles fecham Né E aí eu fui fazer um curso Nunca mais esqueci É Escola de cabeleireiros Hélène Era na época E eu fiz um curso De barbeiro Na época Olha aí que legal Fiz um curso de barbeiro Barbeirão É E aí depois Um ano depois Eu fiz um curso Pela embeleze Tá vendo já fazendo propaganda Aqui né Mas eu vou falar o nome Porque são bem famosos De cabeleireiro Também eu fiz Então eu fiz dois cursos Para enricar Detalhe que hoje Eu sou caminhoneiro Trabalho com caminhão Sou instrutor E a única coisa Que eu não fiz Na minha vida Foi cortar a cabeça Não chegou a trabalhar Na verdade Eu trabalhei Eu na época Trabalhava na loja Eu fui trabalhando Numa franqueada Da Da Tim Na época E eu Aos finais de semana Eu cortava em casa Tinha uns vizinhos ali Que cortavam comigo Montei um salãozinho Sábado e domingo Mas aí era muito cansativo Um dia de semana Trabalhava Na loja Da conta de tudo Aí eu peguei Abandonei Mas eu tenho curso Até hoje De vez em quando Eu estou em casa Eu corto o cabelo de alguém Sei fazer Mas nunca trabalhei Com a profissão Quer dizer então Que hoje eu estou atendendo Um colega Além de cliente Um colega também Um colega que não trabalhou Muito com a profissão Mas eu sei cortar Se eu disser para vocês Que eu tenho Quando eu trabalhava No caminhão Em seguida eu comecei A trabalhar na T-Sports Grau Lá em São Borja Do ano de São Borja Fora de tudo É longe de tudo Eu cheguei Cheguei até Comprar umas coisas Comprei até inversor O inversor que eu tenho hoje É o mesmo inversor Para cortar cabelo Lá Cara vou parar Dois, três, quatro dias Vou começar a cortar cabelo Só que nunca coloquei Isso em prática É verdade Mais ou menos A mesma visão A mesma visão Que dentro do caminhão Eu ia pegar as caixas de comida Os caminhos Do transportador Tem duas caixas Ia pegar uma Colocar um espelhinho Um negócio ali Uma banquetinha Tem que ser Porque não tinha Como andar com a cadeira Para cortar cabelo Dá jogo rápido E aí no final Não coloquei em prática Depois passei para o instrutor Também Aí já não comecei a viajar Não viajo tanto mais Aí desisti Mas é uma coisa Que eu me agrada Eu sou apaixonado Mas ia dar certo Porque eu tenho certeza Que ia dar certo Porque o motorista Está sempre precisando Dar uma ajeitadinha no cabelo Pois é Imagina aqui O seu negócio aqui Não tem como dar errado Não tem O motorista que está aqui O cara está sempre correndo As barbearias Estão dentro de cidade Então tem que largar o caminhão Para ir na cidade Hoje tu vai pegar Pagar aqui um táxi Para ir lá no centro Que é longe De tudo aqui Você vai gastar muito mais Imagina aqui tem O truck aqui do lado Que é só sair ali E cortar o cabelo Torna-se prático Está no meu Deus A praticidade é Com certeza É incrível E aí Nós estamos aí Já passaram seis meses Fazendo amizades Conhecendo novos amigos Gente de todo lado Gente de todo lado Sempre com uma boa conversa Sempre contando umas histórias Algumas verdadeiras Outras fictícias Show cara Mas está muito bacana Eu estou muito contente Em trabalhar aqui na doanda Gosto bastante E pretendo ficar aqui Bastante tempo Se o patrão velho permitir Com certeza Vai permitir sim cara Eu quero voltar outras vezes aqui Eu vou demorar Porque como sou Estrutor da empresa Eu não viajo tanto Mas Quando eu voltar aqui Daqui a seis meses Um ano De repente dois anos Sabe lá né Quando é que eu vou passar aqui novamente Tenho certeza que vai estar Quem sabe não vai ter Um trunk daquele maior ainda Aqui Legal Com vários barbeiros Imagina Tomara Tomara Agora vamos pôr aqui Uma toalhinha quente Aqui Para dar uma Relaxada aqui no couro cabeludo Se estiver muito quente Já vem com o que diz Perfeito Vamos dar uma relaxadinha Aqui no couro cabeludo Para ficar mais fácil O processo de passar A lâmina Do cabelo do cliente Estou me sentindo até bonito Já galera Tchau 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 Vai ser acho que o primeiro que Chapecó lá também. Que da hora, cara. Tá ficando lindo, lindo. Pensa que o negócio tá ficando lindo. Que da hora, cara. Que bacana, velho. É isso aí, cara. É essa tendência aí que veio pra ficar, né, cara. Aliado à mobilidade. Mobilidade. Tu abandonar o aluguel, tu não ser mais dependente do aluguel. Tu largar as correntes aí. É, é verdade. Cara... E tu pode estar trabalhando num evento, pode estar trabalhando, né? Exato, cara. Você hoje, eu acredito que esteja de fixo aqui? Sim, agora eu tô... Tá fixo aqui. Mas final de semana tem um evento, algum negócio que tu quer... Pega o teu truck aqui. E pode ir pro evento, né? E pode ir pro evento participar e tal. Essa mobilidade é que é da hora, né, velho. Pode trabalhar em bairros. A pessoa pode fazer um itinerário, assim, ó. Sempre segunda-feira tá em certo bairro. Ou terça-feira no outro bairro, no outro bairro, no outro bairro. Até os moradores daquele bairro ali já sabem. Opa, amanhã, quarta-feira, aquele barbeiro vai vir pra cá. Com certeza. É bem legal. Mas se torna uma coisa mais ou menos assim, né? Mas eu acabei ficando fixo aqui na Multilog, aqui na Aduana, né? Pelo número de motoristas que passa diariamente aqui. Com certeza. Então, pra mim, se tornou muito rentável aqui. E a amizade que já tá se tornando, né? Com o pessoal. Agora eu já conheço muita gente nesses seis meses, né? Pessoal de Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Montevideo. E foi bem assim desde o primeiro dia? Desde o primeiro dia, cara. É, cara. E o primeiro dia foi bacana, assim, foi... Sabe, sempre rola aquela insegurança, né? Sim. Sempre rola aquela insegurança, pô, uma coisa nova chegando, né, cara? Se o cara olha de longe, assim, acha até que é lanche que o cara tá vendendo, né? Depois que ele vai ler ali que tá escrito barbearia e tal, né? Mas, então, o primeiro dia foi assim, né? Eu já tinha conversado com o pessoal aqui, o pessoal da Multilog, o pessoal da Receita Federal pedindo autorização pra estacionar aqui, né? E o pessoal foi super receptivo comigo, foi super bacana, né? Eu tenho muito que agradecer a eles pela oportunidade, né? Tanto o pessoal da Receita como o pessoal da Multilog. Aí, pronto. Tava combinado o primeiro dia que eu ia vir pra cá e onde que eu ia estacionar, né? Então eu cheguei, estacionei meu truquezinho, né? E aquela coisa, né, cara, como eu falei, é sempre a insegurança do primeiro dia, né? Aí eu tava estudando, assim, vendo como é que era, como é que não era, o funcionamento das coisas, assim, não sabia nem de que lado ia vir caminhão. Não conhecia nada. Não conhecia nada ainda, né? Como é que funcionava o negócio aqui, né? E aí eu vi que começou a formar a fila ali, né, cara? E eu, opa, ali tá o pessoal, ali tá o pessoal que eu tenho que interagir. Até então não tinha esse lugar como ainda já acertado nesse lugar? Não, não tava acertado nesse lugar, era um pouquinho mais pra lá que eu ficava, né? Aí depois que esse lugar aqui se formou. Então eu tinha uns cartõezinhos que eu tinha mandado fazer na gráfica, né? E aí esses cartõezinhos aí eu peguei e pô... A barba é despedida. Eu quero até baixar um pouquinho ela e fazer um degradezinho, tá? E o bigode bem baixinho, né? E o bigode baixinho, tá. Aí eu tinha uns cartõezinhos, né? Botei o cartãozinho no bolso e pronto, vamos pra guerra, vamos pra batalha, né, cara? Aí é de janelinho em janelinha ali. Certo. Opa, tudo bem? Eu sou o barbeiro, ali tá meu truquezinho ali, meu truquezinho preto ali. Eu tô cortando cabelo a partir de hoje aí. Se o amigo quiser ir ali experimentar o serviço e tal, será muito bem-vindo, pode chegar. Sabe, o pessoal no primeiro momento se surpreendeu, assim, né? O pessoal imaginava que eu ia falar qualquer coisa, menos que ia ter um barbeiro ali à disposição dele, né? E aí, cara, tá. Ah, larguei, larguei cartãozinho, assim, larguei uns 50 caminhões, assim. A fila tava bem grande, foi uma segunda-feira. Segunda-feira sempre enche, né? Sim. E aí voltei pro trailer, né, cara? Voltei pro trailer, fiquei aqui sentado, aqui olhando o movimento e tal. Daqui a pouco, velho, vem oito caras juntos, assim. Uma vez só. Uma vez só, velho. Aquele pessoal entrou, né? Largou o caminhão lá dentro, vê o que tinha que fazer. Daqui a pouco vem um lote de oito, né, cara? Oito motoristas, tudo junto, né, cara? Aquela barulheira já conversando e... Fui no simpático, assim, já chegando em casa mesmo, né, cara? E eu, poxa, deu certo, velho. No primeiro dia, né, cara? No primeiro dia, né, cara? No primeiro dia já foi... Aí tá, já quebrou aquele gelo ali, aquele medo inicial já foi pro espaço, né? E aí tudo começou a fluir, né, cara? Conhecendo o pessoal, conhecendo o despachante, funcionários da Multilog, aí... Até os próprios funcionários já cortam contigo, viu? Até os próprios funcionários também, cara. Legal, cara. Sempre bem recebido por todos aí, né? E aquilo, né, velho? A educação e humildade abrem as portas, né, cara? É verdade. A educação e humildade, aonde você chegar... Se eu for educado e for humilde, cara, já tem um ponto... Um ponto pra frente, né? E é mais ou menos assim que foi lindo, hein? A gente tem que ter persistência, né, velho? Com certeza. Eu acho que o início pode ser sofrido, né, cara? O início pode ser sofrido, mas a gente tem que persistir, tem que continuar e... E acreditar muito em si próprio, né? E acreditar que acima de nós também existe uma força, né, cara? Uma força maior. Que nos move, né? Com certeza. Uma força que nos move e nos ajuda a nos mover, né? Tem que acreditar nela, né? É uma cadeira... De carro. De carro. Isso é um banco de carro, né? Isso é um banco de carro, né? Isso é um banco de carro, velho. Isso é um banco de carro, velho. Bom, já tem que ser criativo, cara. Vamos lá. Mas você nunca faz. Que top. Já dá para seguir viagem. O Uruguai agora nos espera ajeitadinho. Uruguai adentro, então, Jardim. Uruguai adentro. Que beleza. Galerinha, então, o Peixoto aqui nos deixou ajeitadinho, né? Para voltar para viagem, para o trecho. Quero agradecer o Peixoto. Parabenizar aí pelo negócio dele. Estou encantado com o truck aqui. Você quer falar alguma coisa? Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço muito pela oportunidade de aparecer no seu canal. Show de bola. Já vou acompanhar, já vou me inscrever lá. Galera, um abraço para todos aí. E quando quiserem aparecer aqui no Barber Truck do Peixoto, já estão todos novidados aqui. E é isso aí, galera. Como eu sempre falo, que Deus esteja abençoando a cada um na sua casa, no seu lado. E vai a nossa frase aqui. Com Deus e Copiloto, vivo minha vida, um caí de cada vez. E espero vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos. Deus abençoe. E fui! Fui! E aí I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you...